Pessoal, apresento a vocês um aparelho que hoje só existe em museu e aqui na sede internacional do canal Farina. Trata-se do aparelho de fax. Alguém já ouviu falar em fax? Então, o aparelho de fax é esse daqui. Então, há uns 30 anos atrás, somente pessoas consideradas ricas é que tinham esse aparelho. Para que servia a farina? Então, ele era ligado no telefone e aí você pedia sinal de fax aqui. E havia ali dentro papel, tipo fotográfico, que custava uma fortuna. Você colocava o papel, você ligava para alguém e esse alguém poderia mandar para você um documento, uma xerox de um documento. Você apertava aqui, Star Copy 7. E no demais, ele era um telefone normal. Você podia falar normalmente com a pessoa. E aí, às vezes, você parava de falar e falava assim, me envia um sinal de fax. Aí, o cara lá do outro lado apertava aqui, fazia um barulhinho assim. Aí, você desligava e o aparelho, então, engolia o papel que você estava mandando. Engolia. E esse documento saía lá do outro lado. A pessoa recebia xerox. Uma xerox bem fraca, viu? Mas, era o top na época, 30 anos atrás. E, eu utilizei até muito pouco esse aparelho fax. Esse aqui está novo. Só passei, acho que, umas 30 documentos, mais ou menos, uns 40. E aí, veio a internet, melhorou o sinal da internet e aposentamos, né, o fax. Hoje, a molecada aí, você que é mais jovem, você está conhecendo agora, né, o que é um aparelho fax. Fax Smiley. O nome correto é Fax Smiley. Fax Smiley. Ok? Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que alguém goste. Se não gostar também, a amizade é a mesma.